Música Lembrei desse sentimento Gritando dentro de nós Éramos todos meninos em gata Um beijo e uma paixão Como uma cena de um filme Vencemos pesadelos enfrentando os dragões Criados por nossos medos Fruto da imaginação De frente a uma nova era Na onda de uma grande reação As forstou em mãos e saia Pangem ao meu coração As forstou em mãos e saia I still remember this feeling I touched the pictures around On our leaves that stood there On the sidelines We should be right now We are the kings and the queens You change your baseball cap for a crowd We make the rest of trophies And we held them up right now If there's no malaba and I Na onda de uma canção Nós construímos o sol na frente Alma e coração Nós construímos o sol na frente Nós construímos o sol na frente Nós construímos o sol na frente Pretenders, I'm not afraid We're lonely Of all the mountains Flaming the habitat Of my life Fighting dragons with you And you're still in love with A look on the face We're all the pretenders We're finding And we'll be remembered Oh, God Swing around our bodies Falls to the ground Making memories play Oh, God É feito bonito Que ficha mesa pra nós dois Pintando o nosso destino Pois sempre, sempre, sempre Que fosse assim sem o dolar Você pra sempre o sempre O sonho que construímos Viver feliz é o prazer Será muito mais que eu estou Será muito mais que eu estou Será muito mais que eu estou E eu sou muito mais que eu estou E eu sou muito mais que eu estou Um dia We will be remember